Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Ocertando. Hoje direto da feira de São Gonçalo, para o Youtube, canal Ocertando. Uma feira profissional de Andor. A gente movimenta na feira. Vou mostrar um pouco das carnes também, gente. Vim a feira mostrar a carne. É ir no mar e não tomar água, que nem diz o povo. Nunca vi tomar água de um mar. É a água da mais sagrada. A pessoa tem um ditado que diz que ir no mar e não tomar água. Mas vai indo muito rápido. Feirinha de carne. Cabana de carne. Também já... Já é tarde. Para quem chega na feira há 5 horas. Já são quase 11 horas. Já passou das 11 horas. Peixinho. Vou começar o trabalho com esse peixinho. Aqui a galera. Agora é o canchão. Estava aqui na feira. A feira nunca me vou lá, mãe. Vou voltar para a casa. Anjac. É bonito. Vai lá ser bonito. É bom né? É a feira do seu dançar. Então, aproveita. Deixa o seu like. Escreve o meu canal. e compartilhe com os amigos, e assim a gente é um pouco da feira. E aí, a gente vai fazer uma coisa, e aí, a gente vai fazer uma coisa, e aí, a gente vai Dando um passeio pela feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com os amigos para espalhar o vídeo para mais pessoas. Ative o sininho da notificação para o YouTube informar toda vez que tiver vídeo novo no canal. Aqui diariamente tem vídeo, 2, 3 vídeos por dia. São mais de 400 vídeos no canal. Estou ficando com mais um vídeo por aqui, abraço a todos e até o próximo vídeo.